A Polícia Municipal ficou de prontidão na ocorrência de mais um acidente de trânsito na Avenida José Olavo Sampaio. O local já é conhecido por causa desses acidentes, que neste caso foi apenas com prejuízos financeiros. O acidente ocorreu por volta das 10 horas da manhã. Envolveu o motorista da carreta e o motorista desse veículo de passeio. A gente tentou conversar com ambos, mas eles não quiseram gravar entrevista. Só fizeram o pedido que nesse local fosse criada rotatórias para diminuir a quantidade de acidentes. As informações são que o motorista da carreta não visualizou o veículo de passeio ocasionando a batida. Segundo o motorista da carreta, ele não viu o veículo pequeno que estava à sua frente. Eu conversei com a motorista do veículo, ela me disse que estava fazendo a rotatória, sinalizando e o veículo grande acabou batendo nele. A polícia liberou o trânsito após meia hora, fotografou o local e conduziu os condutores para registrar o boletim de ocorrência na 13ª delegacia. Nós conversamos com os dois e orientamos a eles entrarem em acordo. A revista, uma vez que só houve, danos materiais. Como não houve acordo, eles vão ser encaminhados para a delegacia, fazer um boletim de ocorrência e o delegado vai tomar as medidas cabidas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.